o povo tudo bem com vocês aí aqui é david da oficina francesa bom muito bom dia boa tarde boa noite aí como é que tá aí tudo bem 2019 como é que tá correria total aí já começou o ano bem aqui tá muito serviço para ver que os vídeos aí estão meio fazados aí porque tá correria tá difícil filmar vamos lá quero fazer um vídeo desse carro na verdade já comecei o serviço nele mas o serviço que foram propostos que a gente pediu para fazer o diagnóstico ele já aprovou tudo então acho que vai ficar um vídeo bacana para se fazer resolvi por começar já com alguma parte pronta mas pra gente ter um conteúdo aí do c4 esse carro c4 hatch que a gente tem pra fazer nesse carro aí esse carro é do rio de janeiro do sérgio carro rio capital se não me falha a memória é mais um inscrito aí do canal e que nos encontrou aí no google viu os vídeos e trouxe o carro para fazer um serviço baseado na nossa qualidade aí na nossa preocupação em fazer um bom serviço aí ok bom é que tá já veio pré-aprovado veio pré-aprovado alguns problemas que ele ele comprou o carro que é deixar o carro certinho então seria uma revisão de compra alguma coisa parece que ele já fez tem algumas peças novas de suspensão dianteira etc mas ele pediu para trocar o antecedor traseiro ele já mandou um par de kayaba e kyb é um bom antecedor inclusive em alguns casos é um antecedor original da linha tá já peguei carro aqui c3 alguns carros com um antecedor psa e kyb ok e me parece que é um antecedor original da linha honda e toyota então é um bom antecedor também eu acho que comprando essas quatro principais marcas aí cofap kayaba nakata e monro acho que está pegando um bom antecedor se tiver mais algum quiser indicar aí que são bons também pode falar em baixo mas ele já trouxe algumas peças e outras ele pediu pra gente verificar necessidade entrar com as peças fosse o caso que que já tem feito aqui vamos lá vamos ao carro aqui mas antes de tudo quer trazer seu peijô citroa nds aí na oficina francesa que é uma oficina especializada na linha psa entre em contato conosco tá informe aí a sua necessidade se fora se for o caso a gente faz um pré orçamento para você já vim com orçamento pré aprovado né daquilo que é possível aqui que claro chegando aqui a gente vai ver a real necessidade tanto de reduzir algum serviço que você solicitou que não precisa ou de adicionar algum outro que a gente identifique tá de acordo com aquilo que você autorizar a gente não faz o serviço sem a sua autorização ok mas é interessante já vir com o pré orçamento aprovado né porque você já tem uma noção de mais ou menos de verba que vai gastar no carro pra ficar se eu não vim de longe chegar aqui não tem condições de aprovar muita coisa ok e que já está pronto aqui nesse c4 hatch a parte feita e traseira amortecedor batente já trocamos tudo que o cliente até trouxe essas peças tá disco de freio substituído disco e pastilha ele comprou frase é a desculpa fremax né só que a gente já pintou então acabou sumindo a logo ali mas já fez aquele serviço bacana pintou a defletar defletor ali colocou disco original disco novo do que o cliente forneceu né lavamos o compartimento todo de freio pinça inclusive a pinça desse lado aqui estava muito engripada muito preso o pistão porque a lona gastou até o final tá gastou até no ferro mesmo tá então entrou com disco e pastilha para ficar bacana agora ele comprou o carro ele quer deixar o carro bacana né isso aí é natural mesmo e aí ele já trouxe material já substituímos tá já pintamos lona pintamos a pinça deixa eu ver por aqui dá pra ver já tá tudo pintado depois não vai entrar com a sangria aí e amortecedor também já tá substituído deixa eu ligar o led aqui ó batente lá em cima conjunto de batente coifa né ele vem até com a com a louça com a peça ali de metal né com o apoio superior amortecedor a excel gas choque né que é o kyb e a parte de freio feita dos dois lados tá aqui também substituído tá e par de pinça aqui tudo certinho ó bacana tá a roda tá um pouco suja porque lavar o carro vai dar uma aparência bacana essa pinça pintada aqui com disco novo fica um serviço bem bacana mesmo tá eu acho que é o melhor que pode fazer aqui nesse sentido e aí desengripamos a o pistão do freio abs recolhemos ele girando com a ferramenta correta da raven e aí agora vamos pegar o freio e fazer um novo teste aí está tudo em ordem com a parte de freios aqui na parte dianteira ele já fez eu acho que ele trocou o amortecedor fez alguns serviços que tá tudo com com marca de tipo nem trava química aqueles marcadores né pessoal põe marcador para dizer que a suspensão não foi mexido aí ele comprou para barros para a gente colocar aqui que tá sem para barros ele comprou o carro não tinha para barro pediu para verificar vazamento de óleo tá tudo muito ruim tá de vazamento tudo muito sujo de vazamento de óleo aqui tá muito sujo mesmo então identificamos vazamento aqui no corpo de válvula está vazando óleo da transmissão tá é não se sabe aqui não deu para pegar se tem marca de parafuso mas parece que foi feito alguma manutenção no corpo de válvula no sentido talvez trocado solenóide alguma coisa e reutilizar a junta porque essa junta difícil vazar assim originalmente né é bem raro mesmo então talvez tenha um mexido e voltar da mesma junta tem gente que põe cola nesse caso aqui não tem cola não mas está vazando exatamente aqui na parte de baixo da junta tá então falei para ele que isso precisa resolver porque está sujando transmissão todinha esse óleo desce vai descendo aqui vai sujando tudo e também tem um vazamento cretino de óleo aqui nessa flange do trocador de calor que vai ali em cima aqui atrás aqui tem uma junta é parece também que está vazando por dentro do sensor de pressão de óleo costuma furar a membrana de seu óleo disse que esse sensor ele foi trocado pouco tempo colocaram paralelo mas tudo bem eu tirei o plug tá sujo de óleo aberta dentro dele tal mas como ele é novo vou fazer o seguinte nós vamos trocar o kit de junta do trocador de calor e da flange de óleo as duas juntas originais vamos limpar isso aqui na medida do possível tá não dá para deixar isso aqui zerado porque eu não tenho condições de fazer isso dentro da oficina só com lava jato até mesmo para esse produto todo esse óleo aí sair para um local correto não pode jogar isso no esgoto então é uma estrutura que eu não tenho para atender mas que a gente vai fazer a gente vai tirar pelo menos o grosso para ter condições de a gente acompanhar se o vazamento vai surgir de algum outro lugar tampa de válvula não parece estar vazando está sequinho e aqui do lado de cá também não parece em vazamento de óleo de retentor nenhum tá tudo está mais seco aqui o óleo está vindo da frente para trás daqui de cima lá em cima está seco aqui embaixo trocador de calor está muito molhado então vamos substituir limpar trocar aqui a a junta da do cárter do comando do corpo de válvula do câmbio falei com ele o seguinte que ele podia aproveitar já trocar o óleo da transmissão troca essa junta que quando tirar a tampa aqui vai descer o óleo da transmissão então a gente já troca já entra com quatro litros faz para cima de nível já fica com óleo novo na transmissão não precisa mexer em corpo de válvula por enquanto o câmbio não está apresentando falha a gente troca só a junta fica um pouco mais barato né troca sua junta e troca o óleo da transmissão e depois entra com reset via scanner né no mais acho que ele já fez uma revisão de motor mas pediu pra gente verificar ele trouxe duas as coifas é da homocinética ó o óleo pegou na borracha já rasgou tudo tá virou um trapo velho e aqui também já rasgou tudo já deve ter vazado até a graxa que a gente tem que fazer aqui tirar esse semieixo aqui desmontar limpar tudo colocar graxa nova colocar coifas novas tá ele autorizou tudo isso aí que não estão falando aí no mais eu acho que é só isso não me recordo falei traseiro amortecedor as coifas tirar vazamento de óleo a sensor de abs deixa eu mostrar aqui esse carro tem um sensor de abs na roda em todas as quatro rodas o dessa roda aqui tava cortado o fio tá tava cortado o fio pendurado aqui dando falha de abs no carro e ele é transmissão automática então tava dando pau tava na terceira marcha dando um monte de falha aí ele mesmo identificou que era o sensor traseiro porque ele viu que o fio estava pendurado só que olhou por baixo do carro viu que tinha um defeito comprou o carro assim já tá nessas condições mesmo então ele mandou até o sensor mas mandaram o sensor errado mandaram do vtr e do 10 4 não é o mesmo entramos com o sensor aí fornecemos o sensor para ele correto ele vai levar o dele de volta para trocar no mercado livre ou sei lá onde ele comprou e já autorizou já está instalado daqui a pouco vamos entrar com o scanner fazer um teste das quatro rodas apagar as falhas e fazer um teste de rodagem nesse carro mas vamos terminar toda a parte mecânica os vazamentos tudo para depois a gente fazer os testes aí uma vez só tirar o carro do elevador já definitivo né então vamos seguindo aí pessoal bastante serviço eu vou tentar mostrar aí para ficar bacana até para que o cliente possa conhecer um pouco mais o serviço do carro dele pessoal olha só ainda aqui no c4 olha o cárter desse carro como é que está isso olha olha só é brabo tá isso aqui é difícil manter como é que a gente vai fazer uma limpeza trocar o trocar o resolver o problema de vazamento limpar o motor por baixo voltar um carro desse jeito mas também é complicado limpar isso aqui dentro de cima né areia com terra com óleo negócio é complicado aqui vamos ver o que dá para fazer aqui mas é difícil né certo seria levar para um lava jato da uma geral antes para depois trazer aqui eu até recomendo se você quer agendar para um vazamento de óleo vou dar uma dica para você para agilizar o serviço e tem a pena do seu mecânico tá que você faz você leva o carro com lava jato na véspera está agendado para amanhã de manhã hoje você passa um lava jato pede para tirar o protetor de carta lava o carro todo por baixo tira tudo isso aqui ó pede para o cara mas não é bater água sabão não é pegar e fazer do pincelzinho é o lavar jato que tem que falar mesmo tá não é lavar o motor por cima não por baixo pega lava pega com o pincel lava tudo tira toda essa sujeira lava o cárter e vem tá porque no trajeto que você vai vir já vai vazar óleo quando você chegar aqui vai ficar muito fácil de identificar o vazamento porque vai estar com tudo limpo e olha começando a vazar vai ser fácil é identificar o vazamento então fica essa dica e até para você que aqui a gente tem que fazer em etapas tira aquilo que está evidente limpa roda de novo e ver se vaza de novo então vocês entenderam como é que facilita né e aqui também fica fica difícil a gente fazer um serviço desse jeito então aqui vai ser complicado vamos ver vou ter que raspar isso aqui ó como é que eu vou ter que fazer aqui ó ó olha aqui olha isso ó é terra com óleo tá e aí ó olha só tá achando que é brinquedo malandro que oficina mecânica é só limpar biquinho trocar velinha olha aí ó complicado hein pois é vamos nessa aí pessoal olha só olha trabalheira olha o que que saiu desse protetor de cárter ó terra com óleo mas grosso tá camadas de terra com óleo complicado hein aí vamos bater agora um produto tirar pelo menos o grosso tá não é recuperar essa peça que isso aqui é uma oficina não é lanternagem nada do tipo nós vamos limpar deixar limpo pelo menos para não pingar a hora não ficar essa lambança aí e vamos lavar o motor por por baixo da medida do possível bater produto que se for limpar com recurso que a gente tem não vão gastar umas mais de dez lata descarbonizante então aqui vai ser um superficial para identificar novo vazamento ok mais para dar um toque final no serviço aí mas olha só a trabalheira tá e agora o certo seria limpar o cliente levar essa lata para dar uma lavada limpar legal mesmo e pintar né bater um produto aqui tirar esse ferrugem uns arcão alguma coisa um prime e depois entrar com uma tinta tinta óleo tinta fosca para ficar um né com um protetor bacana e sem ferrugem até porque no rio de brasileiro tem muita marizinha mas vamos lá aí pessoal removemos os dois bujões os dois bujões de cárter da transmissão tá aqui ó esse é o segundo bujão o primeiro é o bujão metálico e está descendo aí o melado né analisando aqui ó fluido bem escuro tá nota-se que esse vazamento está aqui ó já é ele mesmo de tão escuro que ele tá né ó ó né tá então tá vindo em boa hora a troca desse fluido e vazando bastante mesmo não estava faltando fluido não porque quando tirou o primeiro bujão já desceu uns 100 200 ml mas já estava quase no limite de ficar sem óleo né começar a baixar do nível mesmo então agora corrigindo isso aqui entrando com óleo novo vai ficar uma situação melhor aí vamos ver se a gente consegue limpar melhor isso aqui da medida do possível tá muito sujo tá parece que o vazamento é antigo então é difícil deixar isso aqui zerado mas vamos tirar pelo menos esse grosso aqui pra gente identificar se falta vazar né porque aqui também tem uma junta tá então vamos ver se estava vazando também por essa junta se é só essa aqui mesmo tá é isso aí aí pessoal nossa l4 exposta e o corpo de válvula já removemos a tampa é ao que parece o vazamento se vê naturalmente tá parece que essa que esse corpo de válvula não passou por intervenção não tem marca de chave nos parafusos não identifiquei ea tampa junta tava bem colado tive até que fazer uma alavanca zinho aqui com uma chave de fenda para descolar a junta mas tá muito ressecado então por isso que acredito que vazava vamos substituir a junta vamos entrar com uma limpeza básica na peça lá pra passar uma gasolina aqui em volta direitinho para que a junta não venha pegar óleo aqui e aí não é prejudicar a vedação aqui é estamos aqui com a peça aqui ó a junta já muito ressecada muito quebradiça já tá muito dura vamos entrar com uma junta original nova 220940 aí tá vai resolver o problema e aqui ele malha também o que indica que não deve ter sido feito revisão no corpo de válvula que já tá tá com um uriço aqui as limalhas ó no imã é um filtro natural aí de de limalha né esses filtros esses imãs magnéticos aí e aí esse cara fica igual um uriço ó se dá para pegar no foco aí ó e fica igual um uriço de limalha né ela tem muito não só que sempre assim mesmo sempre que a gente desmonta um carro acima de setenta e oitenta mil tem esses desgastes aqui mesmo ó olha só tá isso aqui é uma limalha que fica depositada nesse filtro não fica suspensa no óleo é que não vamos fazer vamos limpar isso aqui limpar os dois imãs aproveitar que tá fora entrar com a junta nova original e voltar para o aperto ao carro e colocar o nosso renomatique aqui ó óleozinho top original dexon 3 é específico para essa caixa e depois vamos fazer o procedimento de scanner também para informar que foi feito uma troca de óleo e resolver o vazamento e por por quebra já trocar o óleo da caixa o que é muito bem vindo substituída junto aí feita a limpeza dos filtros né dos imãs né feita limpeza deles e substituída junta feita limpeza também da tampa na medida do possível aí tudo limpinho higienizado pronto para entrar no lugar lá apertar o toque da tampa e resolver esse problema de vazamento e depois entrar com óleo original aí aí o desfile na passarela do semi eixo que vai aqui dentro né uma rótula com rolamento e ela tem essa distância e aqui ela tem o que chama de tulipe triseta triseta um eixo que vai aqui dentro né uma rótula com rolamento e ela tem essa distância e ela faz a jogada que nada assim ó ela tem esse trabalho que ela trabalha girando inclinado tá ele não tem esse não é reto assim se ele fosse totalmente reto ele não precisava de 300 litros ele poderia ter o eixo direto na junta homocinética tá o que a gente fez trocamos as duas coifas estavam rasgadas e estavam rasgados porque o óleo bateu na na coifa e rasgou a coifa essa coifa ela tem o propósito de deixar com que a fazer com que a poeira não entre no sistema e não deixar a graxa que tá aqui grafitada sair daqui e cagar o carro todo jogar para tudo que é lado tá então trocando aqui a coifa deu uma sobrevida na peça que essa peça seria inteira você compra o semi eixo inteiro você não compra ele seccionado então você troca coifa e troca graxa vem uma graxa já junto com a coifa junto com as braçadeiras metálicas né aqui eu não recomendo braçadeira plástica tá solta tudo principalmente aqui se soltar a graxa vaza começa a trabalhar sem graxa entra a areia você perde essa peça muito rápido e outra coisa quando desmonta o semi eixo separa ele da triseta existe um desgaste dentro da tulipa aqui ó desculpa a tulipa e triseta que tá aqui dentro quando você separa essa peça dessa que é o caso que a gente teve que fazer para entrar com a coifa por aqui e para entrar com essa coisa também nesse caso a gente faz uma marca deixa eu tentar mostrar aqui cadê aqui ó a gente faz uma marca riscando daqui riscando de lado de cá não vai dar para vocês verem aqui mas foi foi riscado eu não recomendo tinta caneta não que às vezes você basta um produto uma gasolina para limpar e aí você perde a marcação se você separar essa peça dessa e não marcar que que acontece quando você voltar você não vai voltar na posição original existe desgaste dentro dessa peça ela gera um calo aqui dentro tá e ela tá a mas o carro não está apresentando nenhum problema beleza mas quando você desmontar e montar de novo errado ele vai passar gerar uma vibração igual desbalanceado para esse carro desbalanceado tá tu vai fazer o balanceamento vai trocar pneu vai achar que está desagregado você vai fazer os cambau e o problema está aqui tá então a dica é sempre for desmontar a triseta e tulipa peça o seu mecânico ninguém às vezes nasce sabendo isso é uma dica né eu assim como recebi o repasso a ele não sabia disso não quer dizer que ele não sabe nada é simplesmente é uma dica que às vezes não chegou até ele então informe ele para que marque tá tem gente que não gosta de opinião mas se for construtivo por gentileza marca tulipa com a com semieixo aqui para quando você voltar o conjunto né e você não dê desbalanceamento na peça quando você monta isso errado se acelera o carro carro vibra a roda que parece que a roda vai sair tá é esse o problema e aqui o rolamentinho tá sempre estourado mas esse tá bom tá tá perfeito só fizemos a limpeza nele e vai voltar para o lugar e aqui vamos voltar para a transmissão acaso também de transmissão que não que patina o tempo todo tá se acelera ela sempre vem não sai do lugar às vezes acontece dessa cremaleira que tem aqui dentro esses dentes quebrarem e aí o o semieixo patinar em relação ao câmbio câmbio acelera o semieixo ele fica parado que ele gira ele não tem força para tirar o carro é tirar o carro da inércia então a dica fica antes de sair desmontando o câmbio confira se não quebrou isso aqui o seu carro tá patinando mas não é aquele a patinagem que você anda e depois passa a patinar isso aí provavelmente caixa isso aqui é um ela patina o carro frio bateu chave no carro já patina muitas das vezes é esse problema de luva aqui você troca essa luva resolve e troca o guia o eixo que vai no câmbio né mas é isso pessoal que já está feito o reparo trocamos as duas coisas que o cliente enviou limpamos tudo e trocamos a graxa graxa grafitada de homocinético tá aqui tá a coifa velha como é que a graxa fica líquida ea coisa já estava toda rasgada já tá e essa aqui da homocinético também já estava partida em duas ó muito ruim mesmo então já agora vai entrar a árvore aqui né de semieixo todinha ali no local bom aí pessoal o nosso c4 hatch já removemos aqui o coletor olha aqui ó a malcriação ó isso aqui é mecânico mal criado tá mecânico mal criado faz isso aqui ó mete cola tudo por cima das borrachas sendo que a borracha ainda tá com espaço tá ela não tá ruim mas enfim pessoal vou dizer que isso aqui não é porque não tá a palavra que seria excesso de zelo acho que fica mais interessante vamos lá tá aí o cenário de guerra já tá tá aí ó é a bagunça que essa junta de trocador de calor faz e vou te dizer quanto mais você demora para trocar pior fica tá vai desculpa a palavra vai cagando motor tudo de óleo e terra que depois não tem como na oficina ficar zero bala não tem jeito tá é aqui você fica o dia inteiro batendo produto escovando batendo produto escovando para ficar certinho no metal isso aí é complicado né aí eu teria que dobrar a mão de obra então que a gente faz a gente tira o grosso depois seca na medida do possível se ficar algum resquício é um óleo mais duro que tá ali aí não tem jeito né mas pelo menos não vai ficar esse óleo líquido e vazando pingando né aí sim a gente tira as peças e entra com as juntas originais ó essa junta do trocador de calor que vai na parte de cima tá e essa aqui também essa aqui é que vai no bloco do motor né e esse aqui vai na parte de cima aqui ó entre essas duas peças aqui essa juntinha faz a separação entre óleo e água ok assim como essa né então vamos entrar com as duas aí ok se quiser pegar os códigos aí para precisar comprar essa peça são essas duas aí ok bom agora vamos seguindo aqui com a limpeza já tá curtindo aqui um descarbonizante já batemos quase duas latas aqui tá deixando o produto agir daqui a pouco a gente vai enxaguar né tá ali a bacia para coletar isso depois esse óleo aqui vai para o descarte de óleo correto da oficina a gente não joga nenhum óleo nada no esgoto tá isso aí vai tudo para para o barril de óleo para a reciclagem né é um processo que a gente faz aqui a gente segue os procedimentos ambientais aí então é isso aí vamos vamos seguindo aí aí pessoal nossa e quatro já caminhando finalmente aí substituído a as juntas do trocador de calor agora assim vai vazar mais feita limpeza dentro possível tá não tem como deixar zero bala com tanta sujeira que tava ali mas com certeza olhando ali ó já foi tirado toda aquela lama de óleo estava ali né é deixou deixamos tudo mais limpo e foi substituídas juntas aí né colocamos juntas originais com sócios acompanhados e aí a nós conseguimos salvar o aditivo do cliente que era zero bala tinha acabado de aditivar pouco tempo ele até usou um coube né nós tínhamos algum frasco aqui o frasco do coube aí ó nós acabamos completando aqui para ele só pelo pouquinho que perdeu quando tira a peça antes de tampar acaba perdendo um pouquinho completamos aí com o coube que ele já tinha no sistema né então não perdeu dessa vez às vezes acontece de perder mas dessa vez conseguimos manter o fluido novo aí então não precisou ter mais custo né que bom então o que mais agora tá adaptando né a gente faz a readaptação eu gosto de fazer quando eu troco a junto do trocador de calor ali etc porque acaba você mexendo na admissão né eu gosto de fazer readaptação nesse caso ele está em fase de aquecimento né vamos verificar aqui no escâner funcionamento dele em marcha lenta a marcha lenta já está regulando bateria carregando motor em ralente né marcha lenta temperatura já em 91 graus daqui a pouco arma ventoinha sonda pré oscilando bem fazendo o trabalho dela a sonda após esse carro não possui é enfim basicamente seria isso apagamos todas as falhas para ver qual que persiste a única falha que persistiu no momento é essa falha de eletrobomba de partida frio tá sistema de partida frio isso aqui pode ser um defeito lá no reservatório de partida frio aquela bombinha ali que puxa o combustível quando você tá com álcool e põe gasolina ali ele puxa a gasolina para a partida vamos até ver aqui em qual combustível o veículo está identificando que ele está dizendo que tem 81% de álcool então seria interessante ter combustível naquele a partir da frio ali funcionando mas eu não sei se o agendamento vai permitir a gente ainda fazer diagnóstico dessa parte que já fizemos bastante serviço nesse carro e agenda já dele já está encerrando de repente uma outra revisão a gente verifica isso na é bom pressão de coletor tá boa lembrando que nós não alteramos nada a parte correia nem nada foi só amortecedor é sistema de freio traseiro né vazamento de óleo provador de calor etc ele já tinha feito umas revisões anteriores parte de dire de substituímos também ali as coifas da do semi-eixo né e o óleo da transmissão que inclusive já entramos aqui na transmissão opa tem uma falha aqui é aquela da eletrobomba é tem um outro detalhe também que está gerando na bsi uma falha ó comando de bomba de combustível para pegar aí eu notei o seguinte esse carro quando você vira a chave ele aciona a bomba de combustível e não desliga mais até você dar partido sendo que normalmente ele aciona fica por mais ou menos acho que 20 segundos se não me falha a memória ele desliga a bomba e pressuriza a linha e desliga se você deixar a chave lá demorar muito para dar partida ele aciona de novo um determinado tempo e desliga de novo esse carro está direto e ele está com falha de circuito de bomba na bsi a bsi não está conseguindo dar comando de injeção de funcionamento da bomba ela está identificando isso né ele provavelmente esse carro está com bomba de combustível ligada em bypass indireto tá alguém deve ter colocado um fase direto na bomba virou a chave já habilita eu nem conferi isso não vai dar tempo de checar isso o próprio cliente disse tanto a isso aí influencia alguma coisa fora a princípio não porque você vai virar a chave bater chave quando você bate a chave a bomba aciona direto mesmo então o que vai acontecer se você ficar com a chave virada muito tempo ele vai ficar acionando a bomba até a bateria mas enfim acho que ele vai deixar para uma próxima oportunidade de verificar isso até porque talvez a gente nem mexa porque se for adaptação elétrica eu não costumo mexer muito nessa parte porque já viu né às vezes está com alguma gambiarra alguma coisa enfim se for algo que está mais fácil de remover beleza mas se já for algum acessório instalado alguma coisa desse sentido um alarme alguma coisa eu não mexo né então é só essa falha que permaneceu ea a partir da fria se bobear é a mesma coisa tá se bobear fizeram um bypass na partida fria também tá na transmissão nenhuma falha se reincidiu a falha de abs é nós trocamos o sensor e apagamos a falha depois nós vamos rodar com o carro e ver se dá tudo certo aí pessoal vamos testar aqui o sistema de abs né cada cada roda aí com sua com seu sensor né vamos dar uma volta girando as rodas e depois vamos voltar aqui no sensor para ver eu ia pedir a ajuda do seu joão mas ele está soltando um cubo de roda ali de um c3 vamos lá ó dianteira esquerda traseira esquerda traseira direita e aqui dianteiro dianteiro direito vamos gerar agora vamos ver acionou até a bomba de direção vamos ver aqui ó todos os quatro a leitura 42 km 60 km 90 km 81 km então tá funcionando agora bs acredito que vai gerar parar de gerar falha de câmbio que ele falou para já fala de abs etc etc por causa dos senhores vamos testar nosso c4 um pouco aqui na rodovia substituir o sensor de abs é danificado né o cliente até mandou a peça mas a peça estava errada era do outro carro né era do vtr e do ds também então entramos com a peça correta é apagamos a falha e depois reincidiu a falha na roda dianteira esquerda que não era uma roda do qual o cliente tinha comprado o sensor ou tinha identificado o problema e aí fomos desmontar para verificar o sensor na verdade estava colocado instalado de forma errada né o sensor instalado aí é a trava do rolamento estava no meio do sensor ali estava afastando ele da leitura da roda fônica e da roda magnética do da lei da da pista magnética e aí pessoal essa falha a gente corrigiu a posição limpamos o sensor botamos por lugar e normalizou o sensor está funcionando né é aquilo isso aí também não dá para nem dar garantia porque não é uma peça já estava no carro então ele vamos acompanhar os próximos dias dando tudo certo e não precisa nem mexer no sensor mais já tá resolvido aí vamos dizer de brinde aí né mas no mais o carro ficou muito bom trocamos a resistência do eletroventilador o ar condicionado aí já tá ligado funcionando bem tá aí funcionando perfeita gelando bem é o ar condicionado às vezes ele desligado quando a vento não arma para evitar que aqueça o motor vamos pegar a rodovia aqui peraí bom e é isso pessoal carro tá perfeito aí pessoal nosso c4 hatch já finalizado do sétimo já tá vindo buscar acho que tá vindo do rio já para pegar o carro já testado tudo direitinho o carro ficou show de bola naquilo que ele nos propôs a fazer a gente fez da melhor forma possível mas é isso aí pessoal carro já finalizado limpo cofre limpo né peça sobre essa lente que ele trouxe está sendo devolvida é isso aí pessoal finalizado aí o carro que a gente está vindo buscar bom agradeço a todos aí por ter assistido o vídeo se inscreve no canal deixe seu like aí e clique no sininho das notificações tá ok quer trazer seu peugeot citroen nds aí na oficina francesa entre em contato conosco as informações estão aqui embaixo aqui na descrição do vídeo tá ok pessoal bom muito obrigado fique com deus e até o próximo vídeo tchau tchau